Quando você trabalha, você tem seu emprego, o que você faz com o dinheiro? Será que você só tá vivendo o quê? Pra comer, beber, dormir, se vestir e ainda tem dívidas pra fazer tudo isso? E eu tô aqui com um grande especialista que tem um programa maravilhoso que ele vai contar pra gente o que ele faz e o próprio estilo de vida dele, o lifestyle dele. Fagner, uma grande honra, irmão. Cara, prazer é meu, Roberto. Conta pra essa galera toda como é que funciona o seu estilo de vida, o que você faz, que eu acho incrível, cara. Cara, então, Roberto, eu era servidor público, né? Eu era servidor público, eu vivia mais ou menos nessa linha que você falou aí. É escravidão. Assim, o que eu ganhava dava pra me manter, sobrava um pouco, mas eu não era feliz com a questão da liberdade de mobilidade, poder ir pra onde eu quisesse a hora que eu quisesse. Era o meu chefe que decidiu o dia que eu ia tirar as férias, era o meu chefe que decidiu a hora que eu ia almoçar, a hora que eu ia dormir. Por quê? Porque eu tinha um horário certo ali pra seguir o que ele mandava. E eu não me sentia feliz, eu me sentia preso nessa linha. Então eu decidi buscar alternativas no mercado pra ver o que eu poderia fazer. Inicialmente, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, você deve conhecer. Bastante. E só que eu também, aí eu comecei a investir e tal, mas eu vi que a impressão que eu fiquei naquela época foi de que eu precisaria da minha vida inteira pra conseguir construir os ativos que eu precisava pra gerar. Então eu comecei a buscar outras formas. Através da internet, né? Eu percebi que eu poderia gerar essa receita que eu precisava, esse ativo que eu precisava, colocar o dinheiro pra trabalhar pra mim, de uma forma que eu não precisasse esperar eu ter rios de dinheiro pra poder começar. Então eu comecei com R$1.500. E aí isso foi girando, foi fazendo a bola de neve, foi crescendo e hoje eu posso morar onde eu quiser, eu posso trabalhar de onde eu quiser, basta que tenha uma conexão de internet. E começou com R$1.500? Comecei com R$1.500. Então aquele pessoal que fala assim, poxa vida, eu preciso de muito dinheiro pra ganhar dinheiro. Na verdade não. E eu transformei isso, esses R$1.500 iniciais, em milhões de reais. Em milhões de reais. E em quanto tempo você fez isso? Dois anos e meio, mais ou menos. Olha só, dois anos e meio. Foi fácil? Não, claro que não. Claro que não. Então também tem aquela que a galera pensar, dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe. Tudo que vem fácil, ele vai embora fácil também, né? Conta pra gente um pouco como você fez isso. Qual foi a sua estratégia? Cara, então, existe um mercado pouco conhecido aqui no Brasil, que chama mercado de infoprodutos. Ele é um mercado da venda de treinamentos pela internet. Então vem de treinamento de tudo, cara. Tem treinamento de emagrecimento, treinamento sobre finanças, como o seu. Tem treinamento de desenho, que mais, vamos lá, inglês, espanhol, chinês. Essas pessoas que criam esses treinamentos, elas procuram outras pessoas que têm conhecimento de internet pra divulgar esses produtos, através de anúncios, através de listas de e-mail, de uma série de coisas. Elas procuram essas pessoas e pagam uma comissão sobre a venda pra essas pessoas. E dentro desse mercado, essa comissão chega a ser 50%, às vezes a gente encontra comissões de 60%. Então, ou seja, às vezes a gente promovendo ganha mais do que a pessoa que criou o produto. Qual dica você dá pra alguém que, poxa, tá ali, eu quero criar uma renda extra, eu quero começar com isso. Como que ele poderia estartar, iniciar esse negócio? O que que é interessante, Roberto, porque às vezes a gente fala assim, não é nosso 50%, cara, impossível pagar 50%, né? Mas como o produto digital, ele tem escala, porque ele não tem logística, então a gente consegue entregar tudo online, é tudo através do sistema, tudo de forma automática. Automática. O produtor acaba conseguindo ganhar na escala, na margem. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, quanto mais ele paga, quanto melhor ele paga pro afiliado, mais ele ganha. Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? Ela precisa entrar no site de uma das plataformas, igual a Hotmart, então hotmart.com.br, com H, ela pode entrar lá, criar uma conta, e aí lá vai ter um mercado, onde tem os produtos mais quentes, aí tem avaliação lá, e aí ela pode analisar dentro daqueles produtos, dentro do círculo de relacionamento dela, pessoas que podem precisar daqueles produtos. Certo. Ela vai receber um link próprio, e ela pode passar o link pra essa pessoa que ela acredita que vai se interessar por aquele produto. Claro que essa não é a forma que eu fiz pra poder chegar onde eu tô hoje. Eu faço isso de forma, que a gente fala com escala, né? De forma automática. Eu faço anúncios no Facebook, eu faço anúncios de outras plataformas. Então, eu consegui colocar o meu dinheiro pra escalar isso aí, de forma que eu conseguisse fazer as vendas e ainda assim ter uma margem de lucro boa. E você ensina o pessoal a fazer isso hoje. Eu ensino exatamente a fazer isso aí. Quer dizer... Seguiu o passo a passo que eu levei pra poder chegar. Pegou, colocou na sua vida, investiu R$ 1.500,00, transformou em milhões, e agora ensina como as pessoas se tornarem milionários fazendo exatamente isso. Exatamente. Eu acho que tem mais de um milhão de pessoas na fila pra prestar um concurso público. E você me disse que abriu mão de tudo aquilo, passou nesse concurso pra ter a sua liberdade. Eu tinha uma coisa, Roberto, que era o seguinte. Eu sabia que eu nunca ia ser pobre, mas eu sabia que eu nunca ia ser rico. E eu desde pequeno, eu sempre acreditei que eu ia ser rico. Eu sempre sonhava... A gente brincava de carrinho, né? Menino. Eu sempre era dono de concessionária, era dono do banco. Eu tinha alguma coisa assim que me dava muito dinheiro. Então, eu sempre imaginava eu tendo posto, mansão. Então, isso me levou a fazer... Cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ser classe média a minha vida inteira. Dá uma dica pra alguém começar. Quero começar. Quero iniciar nesse projeto. Cara, então... A gente, como eu falei, vai cadastrar lá na Hotmart. Aí você vai lá no mercado da Hotmart. Você vai lá no mercado da Hotmart e vai olhar dentro dos produtos que tem lá, aqueles produtos que estão com a temperatura mais alta. Olhou, viu o produto que está com a temperatura mais alta. Aí você vai assistir o vídeo desse produto que oferece o produto. Então, normalmente esse vídeo de venda. E você vai levantar algumas características desse vídeo. Você vai ver se ele conta alguma história. Se essa história tem a ver com a história daquela pessoa que eu falei, que é próxima a você. O que ele pensa, os objetivos que ele tem, quais são os desejos, quais são os problemas que ele vive. E ver se esse produto resolve esses problemas. Porque eu digo o seguinte, o maior erro das pessoas é querer vender um produto pra outra pessoa. E, na verdade, essa outra pessoa precisa querer comprar o produto. Não é você que está vendendo, é ela que está comprando. E a partir do momento que ela percebe que aquele produto vai solucionar um problema da vida dela, que esse é o ponto mais importante, se ela vai solucionar um problema, e você tem grandes chances de fazer essa venda ser concretizada. O meu método é até um pouco diferente do que o pessoal está acostumado dentro do mercado. No mercado digital, as pessoas têm o costume de usar e-mails. E dentro do FreeSide, a gente não usa e-mail. A gente usa aquela notificação no globinho do Facebook. Então, eu construo uma lista, mas uma lista de notificações no Facebook. E aí, eu mando as mensagens lá dentro do Facebook da pessoa, e a partir dali, ela faz a compra. Cara, obrigado, parabéns. E vamos arraçar aí, porque sou fã desse cara aqui. Pessoal, curta isso daí, compartilhe. Manda pra aquele amigo seu, que está presinho lá no Tira Férias faz tempo, e vê esse exemplo. Vou fazer o seguinte pra você, cara. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre os três motivos que me fizeram sair do concurso público, e depois a gente acaba mostrando o passo a passo que eu usei inicial pra poder chegar, pra pessoa poder começar a dar esses passos. Eu vou te passar o link, aí você compartilha com a galera. Pra galera poder conhecer esse passo a passo e ver como é que ele vai fazer um anúncio, como é que funciona essa coisa toda. Legal. E olha aí, um presente pra vocês. Três motivos de que fez realmente o Fagner dar esse grande salto na vida dele, sair de funcionário público pra essa vida de liberdade. Fique ligado que muita coisa boa vai rolar entre nós ainda. Valeu, pessoal. Valeu, galera.